Neste ano de 2017, que foi o ano pós-impeachment da ex-presidente Dilma, tanto o Executivo quanto o Legislativo decidiram que não iam deixar as Casas pararem pela crise política que está sempre se avolumando, recuando, avançando. E o Legislativo tem cumprido a sua parte, seja por iniciativa de reformas mandadas pelo Executivo, pelo governo Temer, seja pela própria decisão da Casa Legislativa, Câmara, de Deputados e Senado. E fez andar. Fez andar, por exemplo, uma reforma absolutamente necessária para acomodar, adaptar as leis trabalhistas ao mundo moderno, que é um mundo que vive do setor serviços, do setor indústria. Ele ficou muito aquém do crescimento do setor serviços. O setor serviços, ele emprega o maior número de trabalhadores de todo o país. E os serviços estão em todo lugar, só que eles não são amparados pelos direitos trabalhistas. Então você vê informalidade e você vê pessoas trabalhando sem carteira, sem que o registro na carteira lhe dê fundo de garantia por tempo de serviço, lhe dê obrigação de pagar Previdência e INSS, mas lhe dê os direitos que os outros trabalhadores de setores mais antigos têm. Então a reforma trabalhista tem esse objetivo e a reforma trabalhista foi aprovada, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. O Brasil vai mudar. Assim como mudou quando nós aprovamos lá no passado a privatização da telefonia. Hoje todo mundo tem o seu smartphone, tem acesso, compartilha, interage. Mas naquele tempo nós enfrentamos reações imensas, assim como a reforma trabalhista enfrentou. Então primeiro eu vou falar de um item apenas, o fim do imposto sindical obrigatório, que é defendido pela CUT e pelo PT de 20 anos para cá. Não é de agora. Por quê? Porque o sistema sindical tem que tratar com o trabalhador e não com a sua auto-perpetuação no poder. com os benefícios que as direções sindicais são capazes de ter para os seus próprios diretores. Então tem sido esquecida essa obrigação do sindicato de tratar do trabalhador. Por isso, também CUT e PT aprovavam isso há 20 anos atrás. É porque o sindicato tem que conquistar o trabalhador que ele quer defender. E o trabalhador tem que confiar no sindicato que vai lhe defender. É por isso que o fim do imposto obrigatório sindical, ele é um ganho para todos. E ele é um ganho principalmente na qualidade da democracia que se vive. Os sindicatos que quiser associados, provem que trabalham para os associados. E não para a perpetuação do poder das suas diretorias.